Olá, crianças! Vamos começar? Vamos lá! Que dia da semana é hoje? Quinta-feira, não é? Quinta-feira é o dia do lanche saudável. E isso a tia Vima sabe muito bem, que você aí na sua casa, junto com a mamãe, a sua família, sempre está com o seu lanche saudável, não é? E eu gosto, olha só, de fruta. Quem gosta de fruta? Ah, eu gosto de banana. Eu ouvi alguém dizer banana. Gosto de uva. Ah, tem gente que gosta de maçã, muito bem. Alguém gosta de melancia? Hum, melancia é bom, né? E o suco de melancia, alguém já tomou? Ah, lá na minha casa, a minha irmã uma vez fez o suco de melancia, a tia Vima provou. É gostoso. Mas o suco melhor é de maracujá. Muito bem, suco de maracujá é bom, não é? Pois vamos começar. Vamos agradecer ao papai do céu, vamos cantar uma música e agradecer a ele, tá certo? Vamos lá. O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus quer me deixar limpinho, lava o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar? Quem é? É Jesus. Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pela minha família, pelo meu alimento, pela minha moradia. Papai do céu, cuida de cada um de nós, nos livrando de todos os males. Em nome de Jesus, eu te peço, amém. Cinco letras maravilhosas que são Cinco letras maravilhosas que são J-E-S-U-S-J-E-S-U-S-J-E-S-U-S-J-E-S-U-S de Jesus Gente, olha só, hoje nós vamos estudar, olha só, tia Vilma colocou aqui letras ou números? Números, não é? Tia Vilma colocou números. Olha só, os números que a tia Vilma colocou, vamos falar comigo, vamos lá. Tenho zero, sete, tenho dez, muito bem, oito, três, tenho um, tenho cinco, tenho dois, tenho quatro, tenho nove e tenho seis. Olha só, coloquei vários números aí. E aí, hoje a gente vai relembrar, que eu tenho certeza que vocês já sabem aí na sua casa, nós vamos ver os números pares. O que é que nós usamos de par? Os brincos, as meninas usam os brinquinhos de par. O que mais? As pessoas também podem usar as luvas, né? O parzinho das luvas. Posso usar o que de par? A chinela, não é? O tênis, as botas, o sapato. Pode-se usar também as meias, não é? Então, isso nós usamos de pares, não é? Será que é certo eu usar só um brinco? Ou eu posso usar só um sapato? Tem que ter o parzinho, não é? Olha só, o que a gente tem no nosso corpo de parzinho? Tem as duas mãos, né? Tem os pés, tem os nossos olhos, tem as orelhas, nós temos a sobrancelha, né? Temos os braços, as pernas, os pés, tudo isso é par. E o que é que eu tenho de ímpar? Tenho um nariz, eu tenho uma boca, a gente tem uma cabeça. Muito bem. Pois vamos agora trabalhar com os números, vamos lá. Deixa eu ver uma, vai pegar o número, aí você vai dizer se ele é pá ou se ele é ímpar. Eu tenho esse número aqui, que número é esse? Sete. O número sete, ele é pá ou ele é ímpar? Ímpar. Vou colocar o número sete bem aqui, tá? Ó, sete. Vou separar. Eu tenho esse aqui, ó. Que número é esse? Dois. O número dois, ele é pá ou ele é ímpar? Pá, vou colocar nesse lado de cá. Tá certo? Eu tenho esse aqui, ó. Quem é esse? Cinco. O número cinco, ele é pá ou ele é ímpar? Ímpar. Deixa eu tirar uma, colocar ele bem aqui, ó, pertinho. Tá certo? Vou pegar esse aqui, ó. Quem é esse aqui? Nove. O nove, ele é pá ou ele é ímpar? Ímpar. Vou colocar aqui também, perto do sete. Vou pegar esse aqui. Quem é esse? Zero. O zero, ele é pá ou é ímpar? Pá. Vou colocar aqui o zero. Vou pegar esse. Que número é esse que a tia irmã pegou? Quatro. O quatro, ele é pá ou ele é ímpar? Pá. Vou colocar aqui o número quatro. Vou pegar esse. Quem é esse aqui? Número um. Ele é pá ou ele é ímpar? Ímpar. Vou colocar aqui também o número um. Vou pegar esse aqui. Quem é esse aqui? Oito. O número oito. Ele é pá ou ele é ímpar? Ah, ele é pá. Deixa eu colocar ele bem aqui, o número oito. Quem é esse aqui, ó? Dez. O dez é pá ou é ímpar? Pá. Ah, vou colocar aqui também, tá certo? Ah, vou colocar aqui também, tá certo? E quem é esse aqui? Três. O número três é pá ou é ímpar? Ímpar. Vou colocar aqui também o número três. E eu vou pegar o último número. Que número é esse? Seis. Ele é pá ou ele é ímpar? Pá. Olha só. Vamos ver quais são os números ímpar. Três. Vamos dizer. Três. Um. Cinco. Sete. E nove. Esses números que nós contamos, ele é pá ou ele é ímpar? Ímpar, não é? E aqui vamos ver os números pares. Vamos lá. Zero. Quatro. Dois. Seis. Dez. E oito. Esses números, eles são pá ou são ímpar? Pá. Olha só. Esses números são números menores que a Tia Vilma colocou aqui. Então, olha só. Todo número que ele terminar com zero. Ó, o dez não terminou com zero? Ele é pá. Se ele terminar com dois, com seis, com quatro e com oito, eles são números pares. Bem aqui, ó. Todo número que terminar, ó. Ó, o com um, o três, o nove, o sete e o cinco, eles são números ímpar, tá certo? Então, olha só. Hoje a gente viu os números pares e os números ímpans, tá certo? Olha só. Vou botar até aqui, ó. Pares. Os números pares. e os números ímpans, tá? Ímpans. Olha só. Pares e ímpans, tá certo? Então, todo número que terminar com esse aqui, né? O final, seja nove, sete, cinco, um e três, eles são ímpans. Todo número que terminar com zero, dois, quatro, seis, dez e oito, eles são números pares. Tá certo? E olha só, a sua atividade tá com a tia Renata, tá? Tá com a tia Renata. Então, capricha, como sempre a tia Vilma fala, tá? Fica com Deus, amanhã eu estou de volta. Beijo!